Na manhã de hoje, policiais militares do 3º Batalhão frustraram mais uma ocorrência de tentativa de roubo na região de CPA. Um cidadão estava no seu estabelecimento e ele foi surpreendido por um elemento armado que tentou levar sua caminhonete. No momento, ali, ele entrou em luta corporal, terminou até se machucando e saiu correndo atrás desse elemento, no momento em que a viatura, que estava em rondas pelo local, identificou a casa em que esse cidadão, esse elemento, provavelmente havia pulado. Imediatamente foi feito o cerco no local, foi pedido o apoio de outras VTRs, estando no presente o Batalhão Rotam, a equipe da Rotam, a equipe do Águia Uno. E com êxito, os policiais conseguiram realizar a detenção desse elemento, juntamente com um armamento, cinco munições e um bloqueador de sinal. Parabéns aos policiais militares do 3º Batalhão. Polícia Militar continua.